7 horas, 55 minutos, dia 10 de fevereiro 2023 Alves aí no comando da máquina Sobral, Rio de Janeiro, via Fortaleza Alô, irmão 738 aí, ó, o prefeito É isso aí, varão, valeu Aí, acendeu a vez pro Guanabara, lá, ó Falou Hoje são 10 de fevereiro Dia de aniversário da minha morena linda aí, a minha esposa querida Valeu aí Alves, brigadão Sandra da Silva Pereira, parabéns pelo seu dia Que Deus te abençoe ricamente É isso aí, buzoologia e ciência da emoção Wilton Roberto Banzo e você Tchau, tchau Tchau